Forró de dois amigos! Eu vou, eu vou, nunca mais podei morar Vou buscar o meu amor num sertão do Ceará Eu vou, eu vou, nunca mais pra esperar Vou buscar o meu amor num sertão do Ceará O forró de dois amigos é forró penteferado É forró de rei do gado, dá no pé, dá no gogó Ela é cá, é cá, ela é um chamega, é um balanço, é um desejo Num balanço do banzá, ela é cá, é cá, ela é um chamega, é um balanço, é um desejo Num balanço do banzá Eu vou, eu vou, nunca mais pra esperar Vou buscar o meu amor num sertão do Ceará Eu vou, eu vou, nunca mais pra demorar Vou buscar o meu amor num sertão do Ceará Ô que saudade da neguinha, bonitinho, fogozinho, foi embora e me deixou E eu fiquei na solidão Ela é cá, é cá, é lá, é um chamega, é um balanço, é um desejo Num balanço do banzá, ela é cá, é cá, é lá, é um chamega, é um balanço, é um desejo Num balanço do banzá Num balanço do banzá, ela é um desejo 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 Se inscreva no canal Eita que festa boa minha gente Viva São João Viva